A imagem do Pantanal ardendo em chamas como o pano de fundo de uma celebração de São João está rodando à internet desde domingo, dia 23 de junho. Enquanto milhares de pessoas estavam comemorando a tradicional festa no porto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o fogo ardia e avançava na outra margem do rio Paraguai. O Pantanal passa pela pior estiagem dos últimos 70 anos. Mais de 600 mil hectares foram consumidos por incêndios. O desastre superou o último recorde de devastação, que foi registrado em 2020, e o governo do Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o bioma passa por uma das piores situações e que toda a bacia do Paraguai está em escassez hídrica severa. Com o avanço desenfreado do agro no Pantanal, o cenário pode se tornar irreversível. Com perdas econômicas e ambientais, além do iminente risco à vida dos moradores da região. Quinta-feira, 27 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A gente vai falar sobre a grave situação do Pantanal hoje, que Pantanal está vivendo. O fogo já consumiu mais de 600 mil hectares do bioma em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul também, ultrapassando o recorde de um grande incêndio que aconteceu ali na região em 2020. Então, essa é a pior estiagem dos últimos 70 anos, é bastante grave a situação. A gente vai conversar sobre esse assunto com o professor Paulo Atacho, que é especialista e pode trazer muito bem explicações sobre esse cenário que a gente está acompanhando agora. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Satisfação é toda minha. Professor, vamos lá, então. Eu trouxe esses números a respeito do que está acontecendo no Pantanal. Basicamente, o número dos focos de incêndio esse ano superou essa marca de 2020, que a gente conhecia até então como a maior tragédia ambiental no Pantanal. Qual é o cenário que a gente encontra hoje, levando em consideração o trabalho que está sendo feito ali? E me parece que não está sendo o suficiente para conter a quantidade de incêndios que a gente está vendo se proliferar. Olha, há vários aspectos nessa questão do Pantanal e também dos incêndios da Amazônia, porque são situações similares. Por causa das mudanças climáticas, o Pantanal e também a Amazônia estão sofrendo um período de seca muito intenso. As chuvas que acabaram caindo no Rio Grande do Sul e que poderiam ter sido melhor distribuídas por todo o sul do país, por causa de um centro de alta pressão que ficou sobre o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, basicamente estacionaram essas chuvas no Rio Grande do Sul. E com isso nós tivemos essas enchentes realmente que foram catastróficas para o estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, o estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso, basicamente tiveram secas muito intensas e que agora nós estamos vendo um crescimento enorme de incêndios criminosos, porque nenhum desses incêndios tem autorização do Ibama para serem realizados, e que estão destruindo de novo uma parte muito significativa do bioma do Pantanal. E aí a gente tem, por exemplo, dados do INPE sendo divulgados. O professor Carlos Nobre, pesquisador também sobre esse assunto, ele mediu 50 descargas elétricas, o INPE, e isso foi destacado pelo Carlos Nobre, lá no Pantanal, isso na primeira quinzena do mês de junho. Então, ele alerta para que isso seja ação humana. E aí quando a gente fala de ação humana, a gente se preocupa para que isso seja um ato criminoso, né, professor? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, já que os incêndios, 95% desses incêndios também, destaca o professor Carlos Nobre, são decorrentes de pessoas que estão atuando por ali. Sim, sem dúvida nenhuma. É a mesma situação de que na Amazônia. Quer dizer, raramente ocorrem incêndios naturais no Pantanal, é um ecossistema, obviamente, muito úmido, né, São áreas inundadas em geral e parte do ecossistema do Pantanal são propriedades privadas e os dados que o INPE mostra apontam que 90% destes focos de incêndio detectados nos últimos dias são em propriedades particulares. Então, basicamente, são incêndios criminosos, são atividades criminosas que têm que ser combatidas pelo Estado brasileiro. Então, o que a gente precisa é efetivamente cobrar do Ministério da Justiça que efetivamente identifique esses focos de incêndio. E isso hoje é muito, muito fácil. Temos ferramentas do INPE que podem ter precisões de até 5 metros na identificação de focos de incêndio. Portanto, a gente sabe em que propriedade, em que CPF, em que CNPJ esses incêndios estão sendo realizados. Portanto, a intimação desses criminosos pode ser muito, muito fácil se o sistema judiciário brasileiro quiser encontrar os culpados e por mim esses culpados. E eu acho que isso tem que ser feito da maneira mais rigorosa possível, porque se tratam de ações criminosas que não são, que não devem ser tolerados pela sociedade brasileira. Sem dúvida, professor. E aí eu pergunto um passo anterior a isso. Como é que a gente chegou até aqui? Quanto que isso é em decorrência da urgência climática e quanto que é inação de quem deveria ter responsabilidade sobre isso? Agora a gente está tendo, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente. A própria ministra Marina Silva disse que os incêndios são sem precedentes e que aí vai ter uma reunião das pastas do governo para que possa se verificar a necessidade orçamentária, avaliar a possibilidade de abertura de crédito extraordinário até para lidar com essas operações todas. E me parece que essa agora está sendo uma ação emergencial, claro, como precisa acontecer, mas faltou que fosse feito algo. Como é que a gente chegou nesse cenário? Então, nós já sabíamos que, obviamente, a região do Pantanal estava mais seca do que o normal e certamente poderia ter havido uma ação preventiva, digamos assim, dos órgãos federais e dos órgãos estaduais, alertando os proprietários de terra da região do Pantanal de que incêndios poderiam ocorrer, que eles não deveriam ocorrer, foram canceladas todas as licenças de incêndios pré-autorizados pelo IBAMA, a ministra anunciou hoje estas ações, mas com certeza teríamos tido um impacto muito menor se essas ações tivessem começados há três, quatro ou cinco semanas atrás. Mas independente disso, não há menor dúvida de que atos criminosos em nosso país devem ser proibidos em qualquer natureza. Então, incêndios criminosos no Pantanal e na Amazônia devem ser unidos com o rigor da lei, como em qualquer nação civilizada, e espero que o Brasil faça isso. Claro. E tem as ações também dos brigadistas que estão atuando por ali. A gente sabe, historicamente, que os incêndios fazem parte do Pantanal, mas isso está fora de controle hoje, né? O quanto que a falta de apoio aéreo é um entrave, vamos dizer assim, para se combater esses incêndios ali? Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco da ação dos brigadistas, de como funciona e de como, normalmente, eles já fazem esse trabalho, só que está muito além do que eles podem fazer para atuar ali no bioma, né, professor? Sem dúvida nenhuma. O Brasil tem que estar muito melhor preparado para lidar com essas emergências associadas com as mudanças climáticas em que nós estamos hoje. A gente observou isso no Rio Grande do Sul, onde, basicamente, trabalhos de voluntários sem nenhum treinamento e sem nenhum equipamento adequado para realizar as tarefas de salvamento da população foram utilizados. Quer dizer, o Brasil é a nona ou oitava economia do planeta e tem que fazer isso de uma maneira mais profissional. Então, nós precisamos reforçar as defesas civis de todos os municípios do país, porque não sabemos em que município emergências climáticas, como esses incêndios ou a inundação, ou as inundações do Rio Grande do Sul vão ocorrer no futuro. Então, nós temos que reforçar as defesas civis dos municípios, dos estados e do governo federal, melhorar a comunicação entre os órgãos como o Semadem e o INPE e as autoridades responsáveis pelos alertas de eventos climáticos extremos para podermos salvar vidas, salvar patrimônio das pessoas e, com isso, minimizar os danos ambientais e climáticos destes eventos climáticos extremos. Então, o Brasil tem que se preparar muito melhor, porque o clima já mudou, mudou radicalmente e ainda vai continuar mudando mais, porque não estamos reduzindo as emissões de gás de efeito estufa, as temperaturas vão continuar a aumentar e, com isso, também a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos deve continuar aumentando. Então, o Brasil tem que se preparar preventivamente em relação aos eventos climáticos extremos, porque a próxima inundação similar ao do Rio Grande do Sul pode acontecer em qualquer lugar do país e em qualquer hora. Então, nós temos que estar preparados para isso, inclusive na questão dos incêndios florestais que assolam o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. Pois é, professor. E aí, o senhor chama a atenção para o impacto que isso pode ter. Ali a gente está falando, claro, das vidas humanas, mas a gente também está falando de espécies de animais. A gente tem a unça-pintada, a gente tem a arara azul nessa região, que são animais muito importantes para a nossa diversidade, para a nossa biodiversidade brasileira, e milhares de espécies de plantas ali que são incontáveis. O quanto que a nossa biodiversidade está ameaçada pelo avanço desses incêndios, porque a gente já teve, até agora, levando em consideração, para as pessoas terem ali uma base de comparação, o que o fogo já consumiu, em termos de área, é duas vezes maior que a cidade de São Paulo nesse ano. Isso só em Mato Grosso do Sul. Então, só para a gente ter uma ideia do quanto isso é grave, a área atingida pelo fogo. Os prejuízos ambientais, ecológicos e econômicos são enormes desse tipo de evento. Quer dizer, nos últimos incêndios no Pantanal, certamente o Brasil perdeu milhares de espécies animais. Nós vimos fotografias absolutamente incríveis de jacarés, macacos, pássaros, todos absolutamente queimados por essas ações criminosas. E, além disso, temos o prejuízo econômico, porque, como a vegetação está muito seca, se um agricultor ou um fazendeiro queima uma determinada região, ele não consegue garantir que o fogo seja confinado naquela região. Por isso é que o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente proibiram taxativamente qualquer incêndio. E o curioso é de que nós temos as ferramentas para identificar a localização precisa de cada incêndio, e com o Cadastro Ambiental Rural, também temos condições de saber o CNPJ e o CPF de cada localização rural do nosso país. Portanto, nós temos todas as ferramentas para fazer a aplicação da lei e esperamos que isso seja feito com o maior rigor possível. E quando a gente fala das ações, vamos dizer assim, comuns para essa época e dos incêndios que normalmente acontecem, como é que eles acontecem, professor? Porque eu acho que é difícil para as pessoas compreenderem o que é uma ação criminosa e o que é uma ação comum que acontece normalmente ali quando a gente fala dos incêndios do Pantanal nessa época, principalmente. Bem, tem vários tipos de incêndio. O primeiro deles são áreas, por exemplo, de proteção ambiental, que não pertence a propriedades privadas, onde grilheiros tocam fogo na vegetação para se apossar daquela terra, abre uma área, por exemplo, de pastagem ou uma área de cultivo e a partir daí tenta a legalização, a posse daquela terra, que é uma terra apossada ilegalmente. Porque são terras públicas, são terras que pertencem à União, ou seja, pertence a todos nós brasileiros e não a um proprietário em particular que através de ações criminosas basicamente se apossou irregularmente destas terras. Esse é o primeiro tipo de incêndio. O segundo tipo de incêndio são incêndios que a gente chama de manutenção de áreas de pastagem, onde um fazendeiro ou um agricultor ou uma empresa do agronegócio coloca fogo numa região como técnica de manejo daquela área de pastagem, mas como as áreas estão muito secas, esse fogo foge do controle e pode queimar áreas enormes, longe inclusive da propriedade onde esse fogo se originou. Então, para evitar essas duas ações, é que o Ibama decretou a imediata proibição de todos os incêndios até o final do ano na região do Pantanal e esperamos que faça isso também na região amazônica, porque estamos tendo a maior seca da Amazônia das últimas décadas, também em 2024, como tivemos uma seca forte em 2023, como resultado das mudanças climáticas globais. Pois é, professor, eu também era uma das perguntas que eu queria te fazer justamente, é como a Amazônia também está sendo afetada. É, nós esperamos que esse ano seja mais um ano muito forte de seca na Amazônia com incêndios criminosos de novo batendo recordes. O Brasil precisa efetivamente combater essa criminalidade que avança sobre a Amazônia, que avança sobre o Pantanal e nós temos que ter um controle dessa região, em particular, das regiões que não são privadas, das regiões que são terras não destinadas, pertencentes à União, e também reservas ecológicas que são mantidas para garantir os serviços ecossistêmicos que garantem a resiliência e a sobrevivência daquele ecossistema. O governo brasileiro, com certeza, precisa ter ações mais agressivas, ações que façam com que a lei seja cumprida em nosso país, em particular nas regiões rurais do nosso país, em particular na Amazônia. Parte dessas ações são atribuíveis ao agronegócio, partes são grileiros que especulam com terras apropriadas inadequadamente, então o Brasil precisa efetivamente tomar conta dos seus biomas, que, na verdade, são patrimônio de toda a população brasileira. Eu acho que o senhor trouxe um ponto muito importante, que é a responsabilidade do agronegócio na preservação, não só do Pantanal, mas da Amazônia Legal também. Tem um ponto importante que a gente até tratou sobre o planejamento do Ministério do Meio Ambiente, enfim, do governo, para ter um planejamento e enfrentamento, de fato, do problema que está acontecendo, da seca, e já diz que vai antecipar até em dois meses a estratégia para dar uma resposta para o que está acontecendo, mas, como a gente está conversando, é uma ação emergencial. Agora, tem um ponto que a ministra Marina Silva chama a atenção, que é a necessidade de engordar a verba do Ministério. A gente teve, por exemplo, o anúncio do governo federal de repor em 100 milhões de reais o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, recompor, né? Só que o Ministério do Meio Ambiente foi alvo de cortes pelo Congresso, também pelo próprio Executivo. mas acho interessante trazer o quanto a gente teve o Congresso fazendo parte também nesses cortes de orçamento. Falta, professor, que a gente tenha uma ação, como é que a gente consegue conciliar, né? Porque a gente tem falado aqui muito no ICR Notícias sobre a conciliação e a dificuldade de fazer um governo que esteja atento para questões do meio ambiente, por exemplo, que é um ponto caro ali para o governo progressista, inclusive. Então, como é que a gente consegue manter esse orçamento? Como é que a gente consegue manter essas ações funcionando se a gente tem um Congresso tão conservador que não olha para políticas de meio ambiente ou quando olha, olha do ponto de vista da extrema-direita e muitas vezes com negacionismo também? A gente tem escutado diversos parlamentares dando declarações absurdas a respeito disso. Sim, você está 100% com razão. Quer dizer, na verdade, nós temos um Congresso que basicamente, em sua grande maioria, favorece atividades ilegais em nosso país. Quer dizer, isso, efetivamente, é uma questão muito grave, né? Não é um Congresso que trabalha para manter leis que vão inibir corrupção, vão inibir atos ilegais. muito pelo contrário. Então, basicamente, eles enfraquecem a legislação que protege os biomas brasileiros como o Pantanal e a Amazônia e isto, obviamente, é inaceitável para a sociedade brasileira. Basicamente, eles atuam em interesse próprio ou interesse de setores do agronegócio e que são atividades criminosas. então, nós temos efetivamente um Congresso que não atua na direção de termos leis que vão na direção do interesse da população brasileira, porque nós temos muitas pesquisas indicando que a população brasileira é contra a devastação da Amazônia, contra a devastação do Pantanal, mas, por outro lado, temos congressistas que incentivam atividades ilegais na Amazônia e no Pantanal. Então, certamente, isso tem que ser revertido. Nós temos, como você mencionou, uma certa tensão entre um governo que quer trabalhar por aumentar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, isso é muito necessário, enquanto temos um Congresso que favorece atividades ilegais, favorece o crime organizado. E eu acho que essa tensão tem que ser resolvida no lado do interesse da população brasileira que quer ver a lei ser cumprida, que quer ver, basicamente, a proteção dos nossos biomas e que vai contrário aos interesses da maior parte do Congresso brasileiro hoje, infelizmente. Então, é uma questão importante e uma das maneiras de resolver isso é o poder judiciário atuar fortemente, coibindo crimes ambientais e, com isso, protegendo o patrimônio que pertence a todos os brasileiros. Então, esperamos que o Congresso brasileiro comece a legislar não em interesses de grupos econômicos particulares ou do seu próprio interesse econômico, mas sim possa estruturar leis que sejam do interesse da população brasileira e que vão de acordo com a legislação ambiental brasileira. Professor, para a gente fechar, a gente tem ações de prevenção que são importantíssimas, mas eu te pergunto também quanto tempo a gente vai demorar para recuperar o que está acontecendo agora? Porque a gente teve, por exemplo, em 2020 foi sem precedentes e ainda não existia uma recuperação. O Pantanal foi o bioma que mais sofreu com incêndios nos últimos anos. Até a gente tem um dado de que em quatro décadas os incêndios atingiram 60, quase 60% do bioma. A gente vai conseguir recuperar isso? E a outra pergunta que eu te faço é sobre o deslocamento da região. A depender do avanço dos incêndios no Pantanal, a gente pode observar a deslocamentos? Veja, a primeira parte da tua pergunta é os ecossistemas podem se recuperar, essa recuperação é lenta, pode demorar algumas décadas, não é um ano ou dois anos que você consegue recuperar a fauna e a flora de um ecossistema complexo como o Pantanal ou a Amazônia. Então, isso demora décadas. Agora, se você tem incêndios recorrentes, um no ano 2000, o outro no ano 2024, os danos desse segundo incêndio que ocorreu antes do primeiro incêndio conseguir ser, digamos assim, recuperado pelo ecossistema, é muito maior. Portanto, o que a gente precisa é efetivamente estar pronto para agir em qualquer circunstância de clima mais seco, por exemplo, e agir preventivamente, fazer campanhas de esclarecimento da população, colocar a polícia federal e o exército para coibir esses incêndios criminosos, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Isso é fundamental para que a gente possa, daqui a algumas décadas, ter alguma coisa que a gente possa chamar de ecossistema do Pantanal ou ecossistema amazônico, porque eles estão sendo destruídos a uma razão muito alta e estão sendo destruídos muito mais rapidamente do que a possibilidade de recuperação ecológica desses ambientes. Portanto, nós precisamos de um reforço de caixa imediato e muito forte, não são 100 milhões de reais que vai resolver uma situação tão ampla quanto essa no Pantanal. nós precisamos de 2, 3, 4 bilhões de reais recuperar o breve fogo do Ibama, que é o organismo responsável pela prevenção de incêndios florestais, para que incêndios desse tipo e tragédias ambientais tenham um impacto muito menor nos ecossistemas brasileiros. E este recurso existe, só que ele é direcionado para outras atividades pelo Congresso, por exemplo, para a especulação financeira ou, por exemplo, para o agronegócio. Quer dizer, eu acho que é muito importante que haja uma rediscussão nacional sobre a alocação de recursos para a proteção ambiental do nosso país e para que a gente possa dizer que o Brasil vai ter um futuro com uma Amazônia e um Pantanal saudáveis. esperamos que essa situação seja revertida o mais rápido possível e isso exige a ação do governo executivo, do poder judiciário e também do Congresso. Professor Paulo Artacho, quero muito agradecer a sua presença aqui. O professor Paulo Artacho é professor da USP, membro do IPCC, que é o painel das Nações Unidas, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. é um prazer receber o senhor aqui, obrigada pelos esclarecimentos, a gente vai continuar acompanhando. Obrigado a vocês, é sempre ótimo conversar com vocês, gente. Até mais. Lembrando que essa semana a gente está divulgando uma aula importante sobre tecnologia aqui no ICL, então a gente vai ter uma aula no dia 7 de julho que se chama Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia, que é uma aula gratuita aqui do ICL com o Adam Alter, que é um dos maiores especialistas em relações humanas e tecnologia. Quem vai conversar com ele é o Eduardo Moreira e aí a gente vai trazer diversos dados sobre a nossa dependência tecnológica, como a tecnologia influencia no nosso comportamento humano, nas nossas emoções e como que você pode usar a tecnologia então a seu favor e criar laços positivos, mais profundos com as pessoas. Essa aula vai acontecer no dia 7 de julho, então vai ser um domingo às 8 horas da noite, você pode fazer a sua inscrição e eu sempre recomendo que você faça pelo indetalhesicl.com.br porque aí você está fortalecendo se você gosta de ouvir as entrevistas aqui, então faz a sua inscrição para participar das aulas do ICL por meio do nosso link que é o indetalhesicl.com.br Obrigada a você que me acompanhou até aqui e lembrando a gente está de volta a partir das 10h30 da manhã no YouTube depois do ICL Notícias Primeira Edição depois tem toda a nossa programação Mercado e Investimentos Rolê ICL aí à noite tem ICL Notícias Segunda Edição 6 horas da noite e para você que prefere nos acompanhar nas plataformas de áudio você pode nos ouvir em qualquer momento do seu dia na sua plataforma no seu aplicativo de preferência Obrigada e até amanhã. Adam Alter foi eleito o melhor professor da New York University uma das melhores universidades americanas ele foi eleito um dos 40 mais importantes professores de negócios do mundo ele escreveu o livro Irresistible que ficou em primeiro lugar na lista de mais vendidos durante muito tempo e ele vai dar uma aula aberta e gratuita para a comunidade do ICL para você se inscrever nessa aula com um dos maiores professores do mundo e entender o apocalipse tecnológico que está influenciando milhões de vidas e enriquecendo algumas empresas você tem que clicar no link que está junto com esse vídeo e se inscrever nessa aula não perca uma das aulas mais importantes que o ICL já trouxe até hoje para você a chance de estudar com um dos melhores professores do mundo 7 de julho domingo às 8 horas da noite a gente se vê e aí e aí Legenda Adriana Zanotto